Cajazeiras, ó, Cajazeiras tá demais, viu? Cajazeiras, Souza, Pombal, Vierópolis, Marisópolis, Patos, o Sertão tá se acabando de assalto, viu? Teve um mandado de prisão cumprido lá, vai lá. O cumprimento desse mandado de prisão em desfavor de um indivíduo condenado por crime de roubo aqui na comarca de Cajazeiras faz parte do nosso planejamento no sentido de coibir os crimes de roubos e furtos que vêm ocorrendo aqui na região. Portanto, mais uma ação exitosa dos policiais civis do GTE e do núcleo de roubos e furtos de Cajazeiras, que estão imbuídos, focados, como já disse, no sentido de reprimir com veemência os criminosos que vêm atuando aqui na região e praticando crimes de roubos e furtos. Eita, doutor Ilamirto, bota pra lascar, doutor Ilamirto, bota... Se alguém encontrar doutor Ilamirto lá no sertão, diga ele que eu tô pedindo pra ele botar pra atorar lá, porque o negócio tá pegando fogo lá, viu? Todo dia mandado de prisão cumprido. Por exemplo, deixei pra Cajazeiras agora de novo. Olha o voo da...